Tá show de bota, bonito Ai, continua indo Vamos fazer bonito que é a última vez Agora Espera no lugar, vem Vem dançar Volta pro lugar Aê, de novo Aê Vem Vem Aqui, ó Aê Aê Agora vai pro lugar Fica aqui, ó Agora vem 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 Agora vem de novo Vem 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 Agora, batendo o pé. Batendo o pé, aí. Continua batendo o pé. E agora é para finalizar o chan, 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 chan. Vai até o fim assim agora, até acabar a música. Até o final da música. Agora faz assim, ó. Aê!